Oi pessoal, eu sou a Júlia e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da nossa série. O tema de hoje é SMS na cobrança. Na cobrança, a principal vantagem do SMS é que ela pode agilizar processos e reduzir o custo de telefonia. Isso porque você pode usar o SMS como um ponto de contato que seja o gatilho pra ligação. Ou seja, você dispara um SMS com uma chamada pra ação, isso pode ser, sei lá, só uma resposta sim. Responda sim pra receber uma ligação sobre o seu acordo. E aí você vai priorizar essas pessoas que já afirmaram que desejam receber um contato. É óbvio que dependendo da sua operação de cobrança, você não vai poder deixar de ligar pra essa pessoa. Mas você vai conseguir ligar primeiro pra quem tem interesse e a chance de resultado positivo é muito maior nesse caso. Existem alguns tipos de SMS que você pode mandar em algumas situações diferentes. Por exemplo, você pode enviar 5 dias antes do seu boleto vencer um lembrete por SMS. Esse lembrete vai ser aquele padrão SMS de 160 caracteres que você recebe. E uma dica muito importante é que você mande o boleto já nessa situação. Porque daí a pessoa não vai ter que entrar em contato com você pra conseguir fazer o pagamento. Ela simplesmente pega aquele SMS e já faz o pagamento. É muito importante que você lembre nesse caso que não dá pra mandar o SMS flash, que é aquele que dá um pop-up na tela da pessoa. Porque nesse caso a pessoa não consegue pegar o código e nem consegue rever sua mensagem. Então não é muito bacana. Um outro caso que o SMS pode ser usado é quando a parcela ou o pagamento total já tá atrasado. Nesse caso, o SMS flash pode ser uma boa ideia desde que você já tenha tentado outros pontos de contato. Por exemplo, você tentou mandar um SMS comum pra pessoa, você tentou ligar e não conseguiu. Aí você pode mandar um flash pra ter um impacto. Principalmente naqueles casos que já tá virando cobrança judicial ou alguma coisa mais séria. Mas é muito importante que você tenha a noção de que o SMS flash vai poupar lá, a pessoa pode fechar e ele vai sumir. Então até mesmo nesses casos é legal você mandar um SMS comum com uma chamada pra ação muito clara. Ou seja, um link pro seu site que tenha chat, um link pro boleto ou simplesmente uma resposta sim ou não. Isso é muito relevante principalmente pra você saber se a pessoa tá interagindo com a sua mensagem e até pra entender se é ela mesma. Porque se a sua base de dados não tá atualizada, pode ser que esse número já nem seja mais o cliente que você tá cobrando. Então isso é muito importante. Uma outra dica pra usar o SMS na cobrança e conseguir ter uma comunicação efetiva com qualquer público é mandar um link pro WhatsApp. Hoje em dia é bem simples, eu vou deixar aqui nos comentários, inclusive um artigo sobre como fazer isso. Você colocar um link pro seu WhatsApp, corporativo ou não, dependendo do tamanho da sua operação. E a pessoa já conseguir entrar em contato direto com você através do WhatsApp Web ou até mesmo no celular dela. Se ela clicar, ela já consegue abrir o WhatsApp e te mandar uma mensagem. Existem tipos de link do WhatsApp que você consegue até mesmo configurar a mensagem que ela vai enviar assim que ela clicar. Então a pessoa já clicou, não importa se ela vai te mandar uma mensagem ou não, você já vai receber uma mensagem e já vai saber pelo menos que ela tá interessada em falar com você. O que já é uma baita vantagem pra quem tá entrando em contato pra cobrança. Então no fim das contas o SMS é uma ferramenta pra ser aliada com outras, pra facilitar a sua rotina de cobrança e também pra tornar a chance de resultado positivo muito maior. Esse foi mais um vídeo da nossa série. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de como usar o SMS na cobrança, deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal interagir com vocês. Aqui na descrição também tá todas as nossas redes sociais, junto com o artigo que eu comentei sobre como colocar o link do WhatsApp no SMS. E se você tá curtindo os vídeos da nossa série, deixa um like aqui e se inscreve no nosso canal que você sempre vai ser notificado primeiro quando a gente postar um vídeo novo. Até a próxima!